E eu te contar que essas coisas são proibidas em Cuba Ter duas carteiras de ovo na sua casa Comprar acima do que você tem direito em Cuba É crime e o nome disso é acaparamento Tudo que produz é pouco e tudo é reduzido Pra cada cidadão cubano Obviamente você não pode comprar mais do que você tem direito Ter piscina em casa Nos dias de hoje é proibido ter piscina em casa Antigamente era uma coisa normal Só que muitos cubanos construíam mini piscina em casa E alugavam pra outros cubanos fazerem festa, aniversário O governo viu que os cubanos estavam empreendendo Estavam fazendo dinheiro E eles literalmente proibiram os aluguéis de piscina e tal Eles não gostam que o cubano empreenda Que o cubano faça dinheiro Aqui tem oito pais Na minha casa somos quatro pessoas Em Cuba isso é proibido, tá? Em Cuba é somente um pão por pessoa E agora nesses últimos dois meses É um pão por pessoa Se você tiver menos de 14 anos Outra coisa que é proibida em Cuba é isso aqui TV por cabo Em Cuba todos os meios de comunicação São controlados pelo governo E obviamente o governo não vai querer Que você assista coisas Que ele não mostra pra você Se eu tiver isso em Cuba Automaticamente eu sou presa, tá? Olha isso Carne de boi E não sabem Nós cubanos não temos direito De consumir carne de boi Vai ser uma coisa que é sobre os turistas Em Cuba Mano, eu nunca vi isso aqui na minha vida Isso aqui eu nunca vi na minha vida em Cuba Jamais Essa é a melhoria para você Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui